E atenção moradores da Zona Leste, uma manutenção na rede elétrica entre 9 da manhã e 3 da tarde vai interromper o fornecimento de água em alguns bairros neste domingo. Segundo a Manaus Ambiental, Zumbi 1 e 2, São José 1 e 3 e o conjunto Castanheiras serão afetados. O abastecimento deve ser normalizado em um prazo mínimo de 12 horas. E agora à tarde, uma mulher foi encontrada morta dentro de um carro no São Raimundo, Zona Oeste. A suspeita é de crime passional. Jesse Jamie Silva, de 42 anos, é suspeita de matar a ex-mulher Vanderlice Aragão, de 25 anos, com várias facadas pelo corpo dentro do carro da família. Segundo uma amiga da vítima, Jesse não aceitava o fim do casamento e já tinha ameaçado Vanderlice no mês passado. Ele não mudava, ele não queria mudar, entendeu? Ele mente muito, ele nunca quis saber de estudar, sempre depender do pai. Ela estava bem separada, ela não queria mais, ela queria viver a vida dela, ela queria trabalhar, ele nunca deixou. Nem a polícia, nem familiares quiseram falar sobre o assunto. O casal tem uma filha de 6 anos. O suspeito fugiu depois do crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Na próxima semana, começa o combate nacional aos agrotóxicos nos alimentos. A ideia é mostrar à população os riscos que podem causar a saúde. Quem tem os detalhes deste assunto é a repórter Priscila Mello. Pois é, na última sexta-feira, a Anvisa divulgou um estudo em que foram analisadas 12 mil amostras de 25 alimentos com o maior número de resíduos agrotóxicos e que apresentam riscos para a saúde. Entre os alimentos, a laranja e o abacaxi apareceram nessa lista. E isso preocupa porque essas duas frutas são muito consumidas na nossa região. A laranja, por exemplo, é uma das principais frutas que os clientes compram nas feiras aqui da cidade. Então, o objetivo do evento é mostrar para a população sobre os riscos que o agrotóxico traz para a saúde. Esse é o primeiro grande evento que a gente faz. Então, por isso, nós quisemos vir para as universidades, tanto a Universidade Federal quanto a UEA, a Universidade Estadual, para trazer esse tema para perto dos estudantes, para perto da população e também dos profissionais da área que trabalham com isso, trabalham com agricultura. Por isso, também a abertura é na Faculdade de Ciências Agrárias. O evento é aberto ao público e é gratuito. A abertura é segunda-feira na UFAM a partir das 9 horas da manhã. Volto com você no estúdio. E olha, uma das frutas que tinha sido a vilã na lista de compras em alguns meses do ano, dessa vez, está 50% mais barata. Estamos falando da banana, que agora está no período de safra. É tanta banana que é fácil encontrar quem venda o fruto, até mesmo fora das feiras e mercados. E olha, é difícil encontrar quem resista à fruta. A banana vai bem com o que? Com o caldo, eu bebendo caldo e comendo a banana, né, Bânia? Tem que ter banana. Tem que ter banana. Todos gostam. Não é sobremesa, faz parte realmente de comer junto com a comida. Pois é, a novidade é que desta vez a frutinha querida na hora das refeições está mais barata. Banana está preço de banana mesmo. Dá barato agora a banana. Segundo os feirantes, o preço da banana baixou em 50%. Há quatro meses, a fruta liderava a lista dos produtos mais caros da cesta básica, segundo o Diese. O aumento na época foi de 6%, ou seja, uma palma de banana chegou a custar R$ 10. Hoje, o consumidor com apenas R$ 5 consegue comprar até três palmas de banana. Já o cacho da banana prata, que chegou a custar R$ 20, hoje sai por R$ 10. A banana Pacovan, que custava R$ 25 a R$ 30, também tem sido vendida por R$ 10. Eu vou comer e vou vender, porque está muito bom o preço. Boa notícia para a Ellen, o custo dela com frutas é de R$ 100. Deve continuar gastando isso, a diferença é que agora a quantidade vai ser maior. Se for comprar, geralmente é por quilo, né? E aqui não, o cacho, no caso está R$ 10 o cacho, e uma qualidade boa, né? Já o seu Sérgio disse que agora dá para voltar a colocar a banana na mesa. Dá para fazer uma dieta, dá para fazer uma vitaminada. E não foi só os consumidores que agradeceram, quem vende também. Tivemos que pegar a banana da Bahia, então aí já é caro, né? E o frete, chega muito caro aqui, por isso que uma caixa de banana chegou a dar R$ 100 aqui. O motivo da baixa nos preços, segundo a Federação de Agricultores do Amazonas, é porque estamos no período de safra. Isso se deve principalmente a uma entrada maior da produção de banana do estado de Roraima, que é um grande fornecedor de banana para o Amazonas, e também o aumento da produção de banana, da própria produção amazonense, principalmente da região do Madeira, da Calha do Madeira. Os preços devem continuar baixos até o fim do ano. Vamos lá, pessoal da Zona Leste, de todo o bairro de Manaus, comprar banana barata aqui na Banca do Doutor, aqui na Feira da Banana. E olha, quem vai brindar o Natal ou o Ano Novo deve preparar o bolso. Os preços, principalmente das bebidas importadas, subiram por causa dos altos impostos. Já os fabricantes nacionais tentam manter os preços congelados e investem em novos sabores. A variedade de bebidas para o fim de ano é grande. Apesar de serem consumidos durante todo o ano, os vinhos finos, os espumantes e a cerveja são itens obrigatórios nas festas do Natal e do Ano Novo, aumentando o faturamento das empresas do ramo. O aumento nas vendas desta loja, por exemplo, chega a 200%. A primeira festa é Natal. O pessoal quer fazer festas, cestas e Natal. O segundo grande dia do ano para espumante é o dia 31. Para você ter uma imaginação, as vendas de dezembro significam três a quatro vezes as vendas de janeiro. Só que os preços estão mais altos. No vinho nacional, por exemplo, 54,73% do preço correspondem a impostos. Se o vinho for importado, o percentual de impostos é maior, 74,73%. Por isso, tanta variação no preço. O faturamento aumenta também. Eu digo assim, as unidades aumentam, claro, e o faturamento também aumenta. Mas com uma boa pesquisa, dá para economizar. O espumante mais barato sai no valor de R$ 29,00. O médio, R$ 96,00. O mais caro chega a R$ 10 mil. Ele é personalizado em homenagem ao piloto Ayrton Senna. O vinho mais em conta, para quem não quer gastar muito, sai no valor de R$ 76,00. Um dos mais caros dessa linha Tories sai por R$ 369,00. Se for para economizar muito, aí a opção é a cerveja. Esta cervejaria é nova aqui na cidade. Há um ano e meio no mercado. Eles produzem cerca de 60 mil litros de chope por mês. O mercado artesanal de cerveja na Amazônia está em franco crescimento. Cada dia mais o público aumenta, o pessoal procura novos estilos, novos sabores. E isso tem incentivado muito a gente a trazer esse tipo de cerveja para o público amazonense. Os diferenciais para atrair os amantes das bebidas estão nas cervejas artesanais e também no preço. Um chope, por exemplo, sai por R$ 2,50 e o artesanal R$ 5,00. E nos sabores tem até cerveja com manga. A aceitação está imensa. Todo mundo que prova gosta e procura e quer mais. Quem não abre mão do brinde no fim do ano começou a se preparar. Eu acho que é tradicional, né? Assim, no final de ano, assim, vinho não pode faltar. No máximo a gente gasta o quê? Uns R$ 100,00, né? De bebida. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Eu espero você numa próxima. Até lá. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho